Bom dia pessoal, nós estamos aqui a pedido de um inscrito para mostrar as curiosidades de Votorantim e essa aqui é a cachoeira de Votorantim, essa cachoeira aqui é a cachoeira que dá nome a cidade antigamente essa cachoeira que era chamada de Butorantim, foi batizada pelos índios e quando se tornou cidade mudaram para Votorantim, então ela é no meio da cidade então daqui tem um bairro próximo chamado Bairro das Chaves, que tem esse nome por causa da ferrovia porque tinha a chave da ferrovia, então por isso que tem esse nome a cachoeira é um ponto turístico, na época do calor aqui fica cheio de pessoas tomando banho agora é cedo, não tem ninguém, mas na parte da tarde aqui fica cheio de pessoas tomando banho na parte mais rasa da cachoeira então essa cachoeira aqui é ela que dá nome a cidade ela foi visitada até por Dom Pedro II e a sua esposa que vinham aqui para ter momentos de lazer nessa cachoeira Votorantim vai fazer 57 anos e tem estimadamente 123 mil habitantes é uma cidade grande, é um polo industrial, daqui sai a maior empresa de cimento do Brasil a maior produtora de cimento do Brasil é daqui de Votorantim, a Votorantim Cimentos então esse é uma curiosidade de Votorantim gente, se o vídeo ficar um pouco barulhento aí é por causa do barulho da cachoeira, que é barulho até umas horas bom dia para todo mundo aí, boa tarde, boa noite, olha aí gente isso é uma das belezas que tem aqui na cidade de Votorantim gente, tinha aproximadamente uns 10 anos que eu tinha vindo aqui nessa cachoeira e olha, faz tempo que eu moro em Votorantim, viu uns 25 anos, não, 22 anos que eu moro em Votorantim eu tinha vindo aqui, acho que umas duas vezes e essa cachoeira, gente, é pertinho aqui do centro da cidade dá aproximadamente um quilômetro do centro da cidade aqui nessa cachoeira só que agora, gente, agora é época de seca ela não está correndo tanta água, tem mais corredeira daqui para cima, ela tem outras corredeiras, só que agora como é época de seca, não está tão cheia mas o volume de água dela é bem maior mas assim mesmo eu estou gostando, tem bastante água é um lugar perigoso para quem vem para se divertir aqui também porque tem muita pedra o lugar que a turma toma banho, gente, é ali embaixo ali sim é o posto do banho ali eu vou tentar descer mais para baixo aqui, meio com cuidado porque aqui o perigo da gente escorregar também, cair é meio, é grande essas pedras aqui, aquela essas pedras são muito lisas eu vou tentar chegar mais perto aqui para vocês verem olha lá, gente, o posto que a turma toma banho é aqui, ó aí eu vou mostrar ele para vocês ali do outro lado eu estou no toque da cachoeira aqui, ó olha lá aqui é o ponto onde a turma toma banho, esse quadradão inteiro aqui e essas horas não tem gente aqui, gente porque agora é nove horas da manhã e essa água aqui é gelada, viu tanto faz estar calor qualquer hora que você entrar nela aqui, a água é gelada no último sem contar, gente, que essa água aqui, ó essa água aqui, ela vem da represa ela vem das comportas da represa aqui, da represa de Itupararanga então ela é uma água potável, viu, gente essa água aqui não é, não tem poluição nenhuma, não você pode pegar essa água aqui e beber do jeito que ela está vindo aqui, ó olha lá certo, gente, vou subir para lá, gente vou... está mostrado aí, ó, não sei se eu vou conseguir subir mais para cima lá mas eu vou tentar subir lá para mostrar para vocês tem uma mini queda d'água aqui, ó olha que belezinha essa daqui, ó vamos lá vou tentar subir lá do outro lado lá para mostrar para vocês como que é lá vamos subir lá do outro lado? vamos lá mostrar para vocês aqui, gente, por onde é as trilhas que as pessoas andam por aqui, ó para... ó aqui também, gente, época de... quando é... 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 está mais cheio a cachoeira, corre água por aqui, ó ó ó aqui é uma... uma caída de água também, ó tem um canalzinho aqui, ó quando está cheio aqui é uma válvula de escape também, ó para a cachoeira, ó aí corre ali, cai num canal ali embaixo e desce para lá vou mostrar para vocês aqui ó, gente, aqui, ó tem aqui umas... uns ladrão de água aqui, ó para quando enche aqui, ó tem um laguinho cheio aqui, ó nossa, esse lugar aqui deve ser gostoso para pescar, ó não sabia que tinha esse quadradinho aqui espécie de tanque aqui, ó vamos subir lá para cima, leva, cuidado aí, ó gente, eu vou mostrar para vocês aonde que... por onde que está vindo essa água aqui, ó é meio complicadinho chegar aqui, mas eu vou tentar ter cuidado aqui para ver se não tem... ver se não tem abelha aqui ó, gente isso aqui, ó, gente é uma espécie de... de comporta, ó estão vendo aqui, aqui tinha uma comporta aqui, ó aqui é como se fosse um... um registro, ó uma chaveita que eles tinham ali que eles represavam a água lá para cima, lá, ó aí agora é tudo aberto não... 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 eles não... não fecham mais água, não agora deixa eu correr direto aqui, ó vou tentar passar aqui opa ó lá ó lá, gente, ó cuidado aí, velho, é bom você ficar aí ó é um lugar bonito, viu, gente mas é... ó lá, outra cachoeira, gente, ó olha de onde a água está vindo lá, ó tem outro pocinho aqui, ó mas tudo lugar perigoso para a pessoa tomar banho aqui porque é muita pedra a pessoa não pode nem pensar em pular num lugar desse aqui, ó entendeu? aqui você tem que entrar devagarinho está palpando com o pé para ver onde está pisando, ó porque se você pular num lugar desse aqui é muita pedra vou ver se eu consigo mostrar a cachoeira bem de cima aqui, gente é muita água, hein, gente, ó caramba, agora eu estou no topo, viu, gente opa, pulei aqui olha isso, gente agora sim, eu estou no topo da cachoeira, ó estou na parte mais alta, gente olha lá, ó a parte que eu falei para vocês que é a área do banho que a turma tomar banho ali embaixo ó olha, gente, ela sai aqui embaixo, ó aqui em cima, ela sai um pequeno volume se você reparar que não dá dois metros de âmbito, ó a largura da queda d'água, ó aí deve estar um metro e meio aqui e um metro e meio aqui do outro lado, gente, ó aí tem essa pedra que separa ali no meio, ó mas olha o volume de água que dá lá para baixo, ó e aí sim, hein é isso aí, galera eu desci ali embaixo para mostrar mais um pouco para vocês para nem poder encerrar o vídeo ó, gente, a largura aqui, ó das saídas de água aqui em cima é muita água, hein não dá nem, gente eu acho aqui não dá nem para para a gente ter noção, assim não dá nem para medir quantos milhões de litros de água que desce aqui por segundo, hein é muita água chico, chico, chico o negócio gostei deixa eu tentar voltar aqui é, porque aqui não vai dar, não deixa eu voltar aqui pelo outro lado caramba, agora tem que voltar pelo lado porque eu... isso é porra opa aí galera em outro vídeo eu tento mostrar melhor não sei se eu vou conseguir ir lá naquela outra cachoeira lá vou tentar ir lá vou mostrar mais ou menos vou tentar ir lá naquela outra cachoeira lá vai lá vamos lá olha gente, ali já começa uma rua passando essas árvores que tem ali não sei se dá para vocês perceberem ali tem o posto de energia ali já é um bairro então a cachoeira fica no meio da cidade ali é um... o bairro fica o bairro... você lembra que o bairro é, Cláudio? ali é Vila Dominguinhos então, quem... o pessoal que mora em volta é só descer uma viela que tem ali perto daqueles postos de energia e já cai aqui na cachoeira daqui dá de ver o cantinho de uma casa lá em cima é da Vila Dominguinho acho que dá para vocês perceber que tem uma casa ali em cima olha lá, pareceu o cantinho da casa então vamos lá gente eu vou tentar mostrar ali a outra parte da cachoeira que é onde ela tem o ponto mais alto por aqui é Vila, não é? por aqui mesmo vamos por aqui aqui é tudo trilhado gente porque toda hora tem gente andando por aqui gente, vocês ouviram minha esposa falar da linha férreo aqui olha a linha aqui é por isso que ela falou que a cachoeira da a cachoeira aqui tem o nome de cachoeira da chave porque aqui era onde tinha um uma casa uma espécie de um barracão que onde era guardada a chave que fazia os desvios das locomotivas dos trens que andavam por essa linha aqui entendeu? eles desviavam aqui a chave era para eles desviarem para onde é o destino dos trens né? aí eles guardavam a chave aqui por isso que ficou cachoeira da chave por isso que tem esse nome cachoeira da chave tinha iluminação aqui tinha energia é que como o negócio a tempo está desativado então vai se deteriorando tudo né? com o tempo mas a linha ainda existe até hoje vou mostrar aqui mais de perto ali a outra parte da cachoeira para vocês acompanharem será que dá para nós ir por aqui mesmo? não nada vamos lá olha gente aqui é outro pocinho também que as pessoas usam para tomar banho para se refrescar aqui época de calor mas é igual eu falei para vocês tem que entrar com cuidado porque pedra é só o que tem muita pedra tentar mostrar uma das últimas partes da cachoeira aqui vamos lá aí galera aqui tem uma uma queda de água bem forte também olha isso meu Deus olha que velocidade de água aqui olha isso olha isso o último topo do ponto da cachoeira é isso ali já não tem mais queda de água tá vendo que é um rio normal esse rio gente segue até onde eu falei para vocês a represa do Pararanga e depois eu vou fazer um vídeo também para vocês conhecerem a represa do Pararanga lá também é a represa onde abastece Votorantim Sorocaba e outras cidades aqui da região tá bom ótimo gostei espero que vocês gostem do vídeo quem tiver gostado aí do vídeo se inscreve no canal deixa aquele like para ajudar o canal o canal do Claudio Silva do canal TerraFest eu agradeço a todos vocês um abraço para todo mundo os inscritos para os que não são inscritos mas estão visualizando os vídeos deixa um abraço aí de coração para todo mundo tá bom tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser